A paz é uma sensação única Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano Foi uma sensação única Só sabe quem passa Não tem como dizer assim como é e tal Porque você vai sentir Véi, eu vou dizer o que é universal O estudo, ele vale a pena Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi Nunca vi Boa Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo Temos que se arrepender de não estudar, né, tá, viu De não estudar, né Pô, não vou esperar sair a banca Não vou esperar sair a edital depois Não vou esperar sair só o próximo porque nesse não dá Aí fica o ciclo eterno, né, véi Eu não consigo entender essa galera Então não é sonho, né, bicho É Não é sonho, eu não consigo enxergar isso como um sonho Um cara que só bota desculpa, não Eu fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concordo E eu só posso dizer que valeu muito a pena Apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil Não posso dizer que foi fácil Mas eu estou como concursada do INSS há seis anos hoje E assim, tudo na vida é esforço, né Não adianta querer que o resultado venha rápido Porque muitas vezes não chega a vir rápido, né Mas caso pra você o resultado não chegue de imediato Continue persistindo, continue estudando Porque conhecimento só se acumula E uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou pra mim Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos Com preparatório Objetivo Meu grande amigo Lucas Neto E consegui, graças a Deus E a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou O meu esforço e tudo mais A aprovação do Ministério Público da União Hoje eu sou servidor do Fundo Federal Então vamos começar a estudar Vamos se dedicar ainda mais Não vamos desistir Vamos correr atrás e mudar de vida E assim como eu pude mudar de vida Vocês também podem Um abraço pra todos Passando pra agradecer a toda a equipe do Objetivo Concurso Pelo Ságio Moderno Aulas de PDS direto ao ponto E me tornar um candidato mais capaz A Lucas Neto Pela democratização do estudo para concursos E eu vou junto com o Objetivo Até a próxima aprovação Foi muito boa Eu me esforcei bastante Eu abri mão de muitas coisas Que eu sempre gostei de fazer Pra poder enfrentar E corpo e alto Se você não tiver um caminho certo pra seguir Você fica meio que perfeito É muito esforço É muito doído A gente passa por vários momentos difíceis Mas isso aqui é muito gratificante A gente saber o resultado da batalha Eu me tornei outra pessoa Eu vi outro mundo Outros horizontes Eu me achava Que eu era Uma simples dona de casa E eu vi Aqui no Objetivo Eu me descobri Outra Larissa Outra pessoa Eu vi A minha capacidade E eu não acreditava E ele sabe disso Porque eu cheguei aqui Falando nomes como Fracassado Eu era altamente negativa E o professor Lucas De uma certa forma Me moldou Eu vim aqui falar Primeiramente Não desiste dos seus sonhos Não desiste dos seus sonhos Vai ter o preço E a primeira coisa que eu queria falar É que eu assisti as aulas E já pensando Cara, eu não posso Mesmo que eu não passe Mesmo que eu não consiga Eu tenho que agradecer O Lucas Neto Todo aqui Para o Objetivo Fala galera Estamos aqui Em mais uma aula De Direito Penal Diretamente no nosso canal Do Youtube Beleza Então estou vendo Que tem pouca gente Aqui acordada Nem estão dormindo Bora, bora, bora Compartilhar a nossa transmissão Acordar E quem ainda está dormindo Hora dessa Porque não é hora É hora de estar estudando E acompanhando A nossa aula Vamos falar de que hoje professora Vamos falar de crimes Contra a pessoa Vamos começar falando No primeiro bloco De lesão corporal Tá certo Tão importante Como você já analisou Aqui comigo O artigo 121 Você vai ver o que Você vai ver Que tem muitas coisas Que eu vou pegar Lá do artigo 121 E trazer para cá Beleza Não vou escrever de novo Caso de aumento de pena Por exemplo Porque já está no seu material Eu vou só fazer O linkzinho Para o 121 Certo Maravilha Então ó Vou começar aqui A nossa gravação Como você já sabe Daqui a pouco A gente conversa mais Beleza Fala meu aluno objetivo Estamos aqui Para iniciar O assunto referente A lesão corporal Ainda falando Dos crimes contra a pessoa Então você já encerrou Aqui comigo Os crimes contra a vida Falamos de aborto Falamos de homicídio Infanticídio Infanticídio Instigação Induzimento Auxílio A suicídio A automutilação Agora vamos falar Da lesão corporal Que também é um crime Contra a pessoa Porém ele não será Um crime contra a vida Será um crime Contra a integridade física Do ser humano Certo Então você vai acompanhar Você que já está Com seu material Em mãos Você vai acompanhar Que no 129 Nós vamos pegar Várias características Que correspondem Ao 121 Então não vou colocar Novamente Questões de causa De aumento de pena Perdão judicial Porque já está No seu material Eu vou apenas colocar A mençãozinha Do artigo 121 Certo? Mas já adianto Você que acompanhou A aula de homicídio Muita coisa que você aprendeu lá Vai servir pra cá Tá bom? Então vamos começar Abre aí o seu código penal No artigo 129 Vou ler a figura do caput Caput do 129 Fala o seguinte Ó Ofender a integridade corporal Ou a saúde de outra Em pena Detenção de 3 meses a 1 ano Quando eu falo Dessa hipótese Aqui Eu quero que você entenda O seguinte Quando eu falo Do artigo 129 Caput Eu estou me referindo Estamos falando de Lesão Corporal Então Na figura do caput Eu estou me referindo A lesão Simples A lesão leve Tá certo? Lesão corporal Simples Lesão corporal leve Que estará presente Lá no artigo 129 Caput O que eu quero que você guarde Dessa informação? Primeira coisa Quando eu estou ofendendo A integridade física Daquela pessoa Beleza professora Uma observaçãozinha Que deve ser feita Quanto a lesão corporal leve É o seguinte Essa lesão corporal aqui Ela é subsidiária Ela é subsidiária O que isso quer dizer professora? Quer dizer o seguinte Primeiro você vai analisar Se eu estou me referindo As outras modalidades De lesão corporal Se eu estou me referindo A lesão corporal grave Gravíssima Certo? Seguida de morte Não sendo qualquer outra modalidade Que vamos já já analisar Eu estou me referindo A lesão simples Então entenda que ela é o que? Ela é subsidiária Ela estará presente Quando não houver outra lesão É a mesma linha de raciocínio Do homicídio simples Você sabe que o homicídio simples Ocorrerá quando não for o que? Qualificado, privilegiado É feito por exclusão Então você segue a mesma linha Para a lesão leve Certo? Outro ponto bastante importante Que eu quero que você destaque São os parágrafos Primeiro e segundo Do seu artigo 129 Porque você não pode confundir De forma alguma Os casos de lesão corporal grave Com os casos de lesão corporal gravíssima Examinador ele adora pegar Um caso de lesão grave E falar que é gravíssima Você não confunda Vamos lá Se resulta Lesão grave Parágrafo primeiro Se resulta Incapacidade para ocupações habituais Por mais de 30 dias Vamos lá Vamos começar aqui Falando sobre a lesão Lesão grave Que não é a lesão gravíssima É a grave Ó Lesão corporal grave Significa o que? Incapacidade para as ocupações habituais Vamos colocar aqui Incapacidade 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 Para as ocupações habituais Só que você vai prestar o seguinte Prestar atenção no seguinte Ocupação para as Incapacidade para as ocupações habituais Essa incapacidade tem que ser por mais de 30 dias Certo? Para ser grave tem que ser por mais de 30 dias E a ocupação habitual É uma coisa que habitualmente você se ocupa Não necessariamente será relacionada ao trabalho Pois é uma coisa que você gosta de fazer Ah, eu gosto de jogar bola Sofriu a lesão corporal Isso me impossibilitou De jogar bola durante 40 dias Lesão corporal grave Certo? A lesão corporal Ela pode ter qualquer agente Como sendo sujeito passivo Professora, eu posso ter uma criança Figurando aqui Como sujeito passivo Da lesão corporal grave? Sim Então imagina que aquela criança Ela toma o mingau dela na mamadeira Ela sofreu uma lesão corporal Que impossibilitou Tomar aquele mingau dela na mamadeira É uma coisa que ela faz com habitualidade Durante 40 dias Durante 31 dias Lesão corporal grave Preste atenção A ocupação habitual não está relacionada a trabalho Qualquer pessoa que pode sofrer Certo? É mais de 30 dias Se for 30 dias, professora Se for 30 dias é leve Se for 29, 28, 27 dias Leve Cuidado Não é só colocar a ocupação habitual na prova Que gera a lesão grave, não Tem que especificar que é por mais de 30 dias Se é mais de 30 dias É 30 dias e 31 dias Tá certo? Não vai entrar aqui 30 dias cravados Vamos passar pra frente Outra hipótese de lesão corporal grave Inciso 2 do parágrafo 1º Perigo de vida Preste atenção Aqui é quando Eu tenho um perigo de vida A pessoa Sofreu uma lesão corporal E ficou entre a vida e a morte A pessoa não sofreu lesão corporal Foi pro hospital e depois morreu Isso pode configurar a lesão corporal Seguida de morte Aqui é só um perigo de vida Ela tá viva Certo? Ela está viva Outro casozinho Vamos ler o inciso 3 Inciso 3 fala o seguinte Debilidade permanente de membro Sentido ou função Ó Aqui eu tenho a ideia da debilidade permanente E eu já vou Debilidade Debilidade Permanente E eu já vou passar um bisuzinho Pra você contra isso Vou passar o bisuzinho Bem aqui ó Eu tenho duas Eu tenho duas Hipóteses de lesões corporais A debilidade E a deformidade Certo? É... Alunos sempre confundem Quando é que vai ser leve E quando é que vai ser grave Debilidade e deformidade Vamos lá Vamos usar as duas palavras E a primeira letrazinha E destacar a primeira letra Que diferencia uma palavra da outra Eu tenho a Debilidade Ó Debilidade E eu tenho a Deformidade Não é isso? E eu tenho a Deformidade Primeira letrazinha Que separa uma coisa da outra Uma palavra da outra É o B e o F Não é? Porque o D e o E são iguais Certo? Beleza Memoriza isso Pela ordem do alfabeto Qual é que aparece? Qual é dessas duas letras destacadas Que aparece primeiro no alfabeto? É o B ou é o F? É o B, né? Beleza O B aparece primeiro Ó Coloca aí O B aparece primeiro E depois aparece o F Beleza Eu tenho também Duas modalidades de lesão corporal Podem configurar aqui Eu tenho a grave E a gravíssima Pela ordem do código Qual é a que aparece primeiro? É a grave ou é a gravíssima? A que aparece primeiro é a grave Ó A que aparece primeiro É a grave Porque ainda nem estudamos a gravíssima A gravíssima está no parágrafo segundo Então primeiro aparece a Grave E depois aparece a Gravíssima E assim você Não confunde debilidade com deformidade É só aprender a classificação Ordem do alfabeto Ordem do código penal Beleza Vamos pra frente então Esse bisuzinho salva a vida Porque na hora da prova Aparece lá Debilidade permanente Deformidade permanente E aí? Qual é qual? Não é? Palavras bem parecidas Então vamos lá Você precisa memorizar A palavrinha Lembrando E quando eu falo da debilidade Permanente De membros Você debilitou Debilitou seu membro Sentido Função Função Mastigatória Função Respiratória Nesse caso O que eu quero destacar? Que quando eu falo de Debilidade permanente Não é uma coisa que você tem que morrer Para saber que ela durou a vida inteira Não É que a própria medicina Não especifica Você vai ficar Três meses sem fazer isso Você vai ficar Quatro meses sem fazer aquilo Não Você vai ficar Para o tempo Indeterminado Não quer dizer que você nunca volte Aquela Aquela Função Certo? Quer dizer que ela é permanente Aceleração do parto E agora eu quero que você preste atenção A aceleração do parto Aceleração Do parto É relacionada a quê, professor? A aceleração do parto É relacionada A lesão grave Preste atenção Não, a pessoa estava grávida Sofreu uma lesão corporal E isso acelerou o parto Não quer dizer que ela abortou Porque se ela abortar É gravíssima Aqui o parto foi apenas acelerado A criança Ela nasceu antes da hora Certo? Beleza, beleza Se nós temos pena de reclusão De 1 a 5 anos Vamos passar para frente Lesão corporal Gravíssima Vamos analisar A outra lesão corporal Bonitinha aqui Estou falando da lesão Gravíssima Lesão gravíssima Você vai encontrar Sabe aonde? Vou te dizer Gravíssima Você vai encontrar Lá no parágrafo segundo Professora Eu estou aqui Com meu código Penal Atualizadíssimo Do outro ano ainda Nem lançou Eu comprei aqui E não tem essa palavra Lesão corporal gravíssima Não tem não Tem mesmo não Certo? Isso daqui Vai ser uma classificação Doutrinária Você já associa Lesão corporal Gravíssima Vamos estudar os casos Quando é que a lesão Ela será gravíssima Primeiro caso Incapacidade permanente Para o trabalho Aqui eu estou falando De uma incapacidade Permanente Permanente Para o trabalho Aqui eu estou me referindo Ao trabalho Aqui eu estou me referindo É uma ocupação habitual Incapacidade permanente Mais uma vez Não quer dizer Que eu tenho que esperar A pessoa que sofreu A lesão morrer Para dizer que aquilo ali Foi eterno É permanente Porque a medicina Ela não estabelece um prazo Você vai ficar três meses Em casa de repouso E trabalhar Não Olha você Não sei se volta Esse negócio aí não Certo? Você está dentro De uma incapacidade Permanente Segundo caso Enfermidade Incurável Tá certo? Ó Aqui eu estou falando De uma Enfermidade Enfermidade Incurável Preste atenção O que é isso daqui? Enfermidade Incurável A lesão corporal Não é apenas Quando você vai Agredir aquela pessoa Não Você pode transmitir Para ela Uma doença Que não tem cura Certo? Isso é uma Enfermidade Incurável Configura uma lesão Corporal Gravíssima Outro casozinho Três Perda ou inutilização Do membro Sentido Ou função Perda Ou Inutilização De membro Sentido Ou Função Observa Aqui Eu estou falando Da perda Ou inutilização Do membro Sentido Ou função De fato Você perdeu Certo? O membro De fato Você perdeu O seu sentido Você perdeu Uma função Do seu corpo Inutilizou Não serve mais Você não perdeu Mas ela não serve mais Tá ali Mas não tá funcionando Quando você perde Ou está ali Sem funcionar É a lesão grave Agora quando você tem Apenas uma debilidade Certo? Ainda funciona Porém funciona É mal feito Tá certo? Aqui nós temos o que? Uma lesão grave Então vamos lá Nós temos Os membros Né? Nós temos os braços As pernas Função mais uma vez Respiratória Certo? Mastigatória Beleza Então nesse caso Quando você perde A inutilização Gravíssima Quando apenas Você debilita Grave Outro casozinho Da lesão corporal Gravíssima Deformidade permanente Aqui eu não preciso Nem repetir Porque eu já expliquei Deformidade Permanente Professora Se eu queimo Uma pessoa com ácido Deformei aquela pessoa Se encaixa aqui Na lesão gravíssima Se encaixa Porém se eu queimei Ela com ácido Ela fez uma cirurgia E reparou aquilo dali Deixa de ser Uma lesão gravíssima Não deixa Outra coisa A pessoa foi queimada Com ácido E deformou Não fez cirurgia Tá ali a deformidade Mas tá num cantinho Escondidinho Que ninguém vê Continua sendo Lesão gravíssima Continua Beleza Você pode cair Na sua prova Certo Beleza 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 Ó Outro critériozinho Quando eu falo Da lesão Gravíssima Só fazendo Uma observação Quando eu falo Da lesão gravíssima E a lesão corporal Seguida de morte Quando ela for funcional Ou seja Contra aqueles agentes Segurança pública Seus familiares Conje Parênteses Até o terceiro grau Será considerado Crime hediondo Certo Será considerado Crime hediondo Vamos falar De mais uma modalidade De lesão corporal Tô falando Da lesão corporal Seguida de morte Bora lá Quando é que eu tenho A lesão corporal Seguida de morte Presta atenção A lesão corporal Seguida de morte Ela acontece Na seguinte situação Lesão corporal Seguida de morte Lesão Corporal Seguida De morte A lesão corporal Seguida de morte Que tá prevista Aqui no parágrafo Terceiro Eu quero que você Associe Que eu tô falando De um Crime Preterdoloso Que é isso Professora Um Crime Preterdoloso Quer dizer o seguinte Por que que é um Crime Preterdoloso Quer dizer Que a sua intenção Não era Não era causar A morte Daquela pessoa Certo A sua intenção Nesse caso Era o que A sua intenção Era causar Uma lesão corporal Porém você exagerou Tanto naqueles meios Que a pessoa Acabou morrendo Então nesse caso Eu tenho uma lesão corporal Seguida de morte Professora Se a minha intenção Sempre foi matar E eu usei A lesão corporal Pra isso Ou seja Eu fui espancando a pessoa Até a morte Você pode responder Por homicídio qualificado Lembre-se Que você responde De acordo com o seu dolo Se o dolo é matar Você responde Pela lesão corporal Se o seu dolo Não é matar Você responde Pela Perdão Se o seu dolo é matar Você responde Pelo homicídio Se o seu dolo Não é matar É lesionar Você responde Pela lesão corporal Seguida de morte Beleza Lesão corporal Culposa Ó Lesão Culposa Quanto a essa daqui Eu não preciso Nem estabelecer Muita coisa Lembre-se Eu estou falando Do artigo 6º Lesão corporal Culposa Se o crime É culposo Detenção de 6 meses A 1 ano O que eu quero Que você destaque Aqui O seguinte Quando eu falo Da lesão Corporal Culposa Lembre-se É por imperícia Por imprudência E por negligência Agora eu vou chamar Sua atenção Aquilo que está estabelecido No parágrafo 5º Porque aqui Da mesma forma Do homicídio Cabe perdão Judicial Então imagina Que foi o pai Que atropelou Aquele filho Quando estava Dando a ré No carro Não chegou a matar Mas ocasionou Lesões corporais Nessa situação O que que acontece Aplicar uma pena Aquele pai Nunca vai ter O mesmo peso Daquela pena Que ele já vai Sofrer Pelo fato De ele ter Atropelado o filho Então eu posso Aplicar o perdão Judicial Uma observação Interessante Quando eu falo Da lesão corporal Dessa classificação Aqui ó Lesão corporal Gravíssima Lesão corporal Grave Essa classificação Ela ocorre apenas Para a lesão Corporal Dolosa Tá certo Sempre que eu estiver Falando que o agente Ele praticou a lesão Por imprudência Por negligência Por imperícia Sempre que for lesão Corporal Cuposa Mesmo que aquilo Torne o que O agente incapaz Para as ocupações Habituais Por mais de 30 dias É lesão cuposa Lesão cuposa Não tem essa Classificação De grave Gravíssima Outra coisa Também Ó Ação Penal Ação penal Vamos fechar O bloco de hoje Com isso daqui Ação penal Para a lesão Corporal O que que eu quero Que você entenda Que a lesão Corporal Em regra Ela vai ser Pública Incondicionada Ela vai ser Pública Incondicionada Agora preste atenção Ela vai ser Pública Incondicionada Mas Eu tenho Exceções Vamos colocar aqui As exceções Ó Salvo O que? Quando eu estou Falando da lesão Leve Quando eu estou Falando da lesão Leve E quando eu estou Falando da lesão Culposa Tá certo? A ação penal Aqui Ela vai ser Pública Condicionada A representação Professora Eu já li O meu código Penal Todinho E eu não Achei essa Condição Para lesão Leve Culposa Porque você Não foi Lá Na 9.099 Artigo 88 89 Por aí Traz a Previsibilidade Por isso Aqui no âmbito De Maria Da Penha Qualquer lesão Corporal É Incondicionada Porque essa Condição Aqui Está Contida Na lei 9.099 D95 Beleza 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 Então ó É isso daqui Que você precisa Levar para a sua Prova Certo? Vamos ver Se esse assunto Ele ficou Bem estabelecido Vamos responder Agora Algumas Questõezinhas De concursos Públicos Eu quero que você Acompanhe comigo A primeira questão Porque ela vai Falar o seguinte Tício Técnico Em manutenção De equipamentos De forma Imperita Instalou em sua Própria casa Suporte de ar Condicionado Não compatível Com o peso Do aparelho Que passados Poucos dias Da instalação Desprendeu-se Da parede Vindo atingir Seu próprio Filho Presta atenção Ele atingiu O próprio filho E ele atingiu Com culpa Ele foi Imperito Certo? A criança Atingida Na cabeça Teve traumatismo Craniano Com sequelas De convulsões Periódicas Haja vista A situação Hipotética Assinale a alternativa Correta Então Nesse caso Vamos direto Ao ponto É o que eu te expliquei Lesão corporal Culposa Quando atinge Que o próprio filho É cabível O que? Perdão judicial Então vamos lá Direto ao ponto Analisa comigo A letra D Atinge-se o dado As circunstâncias É possível a aplicação Do perdão judicial Nos exatos termos Do artigo Oitavo Do centro Do artigo 129 Parágrafo oitavo Certo? Letra D Bonitinha Vamos lá Questão de número 2 Fala o seguinte O crime de lesão corporal Qualificado Pela violência doméstica Admite mulher Como sujeito ativo Do delito E homem Como sujeito passivo Ainda vamos estudar Essa previsão aqui Da lesão corporal No âmbito de violência doméstica Mas eu já vou te adiantar Tá certo? Não deu tempo Ver aqui nesse bloco Tava previsto Por isso que a questão Tá aqui Não deu tempo Vamos ver no próximo Mas de fato Quando eu falo Do 129 Não tô falando De lei Maria da Penha Pode ser como sujeito Passivo Tanto o homem Como a mulher Questão de número 2 Tá correta Pra fechar Vamos pra questão De número 3 O crime de lesão Corporal leve Cometido em situação De violência doméstica Não configura Um tipo penal autônomo Mas uma qualificadora Do delito De lesão corporal Em decorrência Da relação Entre sujeito ativo E passivo Do delito Perfeito Mais uma vez Mesma linha de raciocínio Eu trago pra questão Anterior Não deu tempo Ver essa lesão Corporal No âmbito De violência doméstica Vamos ver no próximo bloco Mas de fato Eu tenho aquela Quando a mulher É vítima Dentro de uma violência Doméstica Pelo aqueles contextos A aplicação A aplicação da lei Maria da Penha Em qualquer outra Relação de violência doméstica Eu tenho a aplicação Do artigo 129 Certo? Questão de número 3 Corretinha Então nós vamos Encerrar com isso Mais um bloco Referente aos crimes Contra a pessoa Falamos aqui De lesão corporal Vamos continuar Tá certo? Então já coloca aí Do seu material Lesão corporal No seu caderno Lesão corporal 1 E vamos continuar Aqui o nosso assunto Com mais lesões corporais Te aguardo Até daqui a pouco Pronto, senhor Ailton Estamos no YouTube Muito bem Os bonitos Minhas bonitas Então Deixa eu só atualizar aqui Como vocês viram Né? Nosso bloco É Pra explicar De forma correta A lei Maria da Penha Não Ou a lei Maria da Penha O artigo 129 Não deu tempo ver Na íntegra Mas não se preocupe Nós vamos continuar Esse assunto E terminar O 129 Beleza 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 Ó Vamos lá Dar aquele intervalozinho Rapidinho E daqui a pouco Eu tô de volta Até já já Estamos de volta E vamos continuar Falando da lesão corporal Lesão corporal Parte 2 Beleza Então Tô vendo aí Galera Né? Começando a comentar No chat ainda Deixar o like Tem muito pouco like Nesse negócio Pode melhorar Ó Vou começar A gravação Da segunda parte De lesão corporal E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Beleza Até já já Fala meu aluno objetivo Como eu falei Para você No bloco anterior Não deu tempo Finalizar a lesão corporal Não é Vamos finalizar Nesse bloco Beleza Então espero que você Falei Tá certo Vamos para o parágrafo Nono Vou falar de Violência decorrente De lesão corporal Decorrente da Violência doméstica Então vamos lá Ó Lesão Decorrente De violência doméstica Lembra que tratamos No bloco anterior Algumas questões Envolvendo isso daqui Não foi Então ó Respondemos questõezinhas Porque não deu tempo No bloco anterior Vamos ver agora Beleza Lesão corporal No âmbito de violência doméstica Você não vai confundir aqui Com a lei Maria da Penha Tá certo Vou ler o dispositivo Para você Seguinte Se a lesão corporal For praticada Contra Ascendente Descendente Irmão Cônjuge Companheiro Ou com quem Conviva ou tenha convivido Ou ainda prevalecendo Se o agente Das relações domésticas De coabitação Ou hospitalidade Detenção de 3 meses A 3 anos O que que eu quero Que você saiba aqui Eu tô falando Ó Anota aí Eu tô falando Da figura Porque que é Uma lesão Do âmbito doméstico Porque ela foi praticada Contra O Ascendente Contra O Descendente Né Pela ordem da lei Qual é o próximo? Ascendente Descendente O próprio Cônjuge Ou companheiro Cônjuge Ou Companheiro Se aquela lesão Ela é praticada Contra o irmão Com a pessoa Que tenha Irmão Com a pessoa Que o agente Conviva Ou tenha Tenha Convivido Tá certo Contra o cônjuge Irmão Contra quem O agente Conviva Ou Tenha convivido Prevalecendo-se das relações domésticas De coabitação Ou hospitalidade Ó Prevalecendo-se da Coabitação Ou Hospitalidade Pra responder Pra te explicar Este item aqui Eu quero que você lembre Que você puxa aí na sua mente Aquele conhecimento Que eu sei que você já tem Sobre o princípio da especialidade Você lembra O que que é isso? Ó Eu tenho a norma geral E eu tenho a norma especial Então eu tenho o artigo 129 Que trata da Violência doméstica Beleza? Pelo princípio da especialidade Se eu tenho Aquela lesão corporal No âmbito De violência doméstica Envolvendo a mulher Né? Pela condição de ela ser mulher Numa relação doméstica Ali O que que isso vai configurar? Lei Maria da Penha Pelo princípio da especialidade Eu quero que você traga Que você puxa a sua mente Pra seguir a informação O parágrafo 9 Traz aquelas hipóteses De lesão corporal Praticada no âmbito doméstico Quando eu não tenho A relação De âmbito de Maria da Penha Ou seja É por exclusão Tá certo? Então foi praticado Contra o ascendente Contra o descendente Professora Eu posso ter Uma mulher Como sendo sujeito ativo E o homem Como sujeito passivo? Pode Então aqui O homem foi espancado Pela esposa dele Certo? Ele responde A esposa responde Aonde? Aqui No parágrafo 9 O contrário A mulher foi espancada Pelo marido Maria da Penha Beleza? Princípio da especialidade Aqui Eu tô falando Da relação doméstica Sem envolver O âmbito doméstico ali Que lembre-se Lei Maria da Penha Não precisa ser só O marido contra a mulher Não É o pai contra a filha É Uma mãe contra uma filha Então sujeito ativo Pode ser homem ou mulher Sujeito passivo Pode ser Tem que ser mulher Certo? E pode ser namorada Desde namorado Pode ser o colega de trabalho Pode ser o amigo Desde que eu tenha Aquela relação íntima De afeto Entendido? Então superada essa ideia aqui Vamos estudar agora Vamos analisar Algumas causas De aumento de pena Então você já coloca aí Causas de Aumento De pena Vamos analisar Quando é que eu tenho Essas causas De aumento De pena Bora lá Eu quero que você localize aí O artigo Parágrafo 10 Parágrafo 10 Diz o seguinte Nos casos previstos No parágrafo 1º A 3º Desse artigo Se as circunstâncias São as indicadas No parágrafo 9º Desse artigo Aumenta-se a pena De um terço Como assim professora? Vamos lá Quando eu falo Da Lesão Tá certo? O que que o parágrafo 10 Diz? Que quando aquela lesão Ela é Vou só conferir aqui Parágrafo 1º A 3º Ou seja Livra a lesão leve Porque é caput Quando eu tenho Quando eu tenho A lesão grave Lesão Gravíssima E a lesão Seguida De morte Certo? Quando eu tenho Essa lesão grave A lesão Gravíssima E a lesão Seguida De morte No âmbito De Violência doméstica Porque é no caso Do parágrafo 9º No âmbito De Violência Doméstica O que que acontece Com a pena Do agente A pena do agente Aumenta de Um terço Então preste atenção Acabei de explicar Para você Quando é que configura Violência doméstica Beleza Mas se Imagina que aquele Filho agrediu O pai Contra o ascendente E se impossibilitou Aquele pai De realizar Suas ocupações Habituais Por mais de 30 dias Já configura A lesão grave Então além da pena Que decorrer Da violência doméstica Eu vou aumentar De um terço Entendeu? Quando aquela lesão Ela é grave Gravíssima Ou seguida de morte Eu aumento A pena de um terço Para o agente Isso daqui É a causa De aumento De pena Estabelecida No parágrafo 10 Que são os resultados Mais gravosos Para a violência Doméstica Continuando Olha o parágrafo 11 Parágrafo 11 O seguinte Na hipótese Do parágrafo 9 Deixe o artigo A pena será aumentada De um terço Se o crime For cometido Contra a pessoa Portadora De deficiência Ou seja O parágrafo 11 Também Traz uma hipótese De aumento De pena Para a lesão Aqui Mas ó Parágrafo 11 Essa causa De aumento De pena Também É para a lesão Decorrente De Violência Doméstica Certo? Numa Lesão Decorrente De violência Doméstica Quando resulta Lesão grave Gravíssima Ou seguida De morte Aumenta De um terço Agora Quando for Contra Pessoa Com deficiência Isso daqui Também Aumenta De um terço Independentemente Do resultado Quando for Pessoa com deficiência Também aumenta De um terço Independentemente Do resultado Gravou Observa que a mesma Causa de aumento O que que muda? As circunstâncias Pessoa professora Pode ser Uma lesão Corporal Decorrente De violência Doméstica Com resultado Gravíssimo Contra a pessoa Com deficiência Pode O que que Isso acontece? Quer dizer que você tem Duas causas de aumento De pena Mas aí o quanto Que vai aumentar É o juiz Na dosimetria Certo? Parágrafo quarto Parágrafo quarto Estabelece O seguinte Se o agente Comete o crime Impelido Por motivo De relevante Valor social Ou moral Ou sob o domínio De violenta emoção Logo em seguida Injusta provocação Da vítima O juiz pode Reduzir a pena De um sexto A um terço Onde foi que você Viu isso? Lá no artigo 121 Tá lembrando? Eu falei do homicídio Privilegiado Pois é Aqui nós vamos Analisar A situação Da Lesão Privilegiada Ó Vamos analisar A situação Da lesão Corporal Privilegiada Que tá prevista No parágrafo Quarto Mesma coisa Do homicídio Se você já decorou Quando é que eu tenho Um homicídio Privilegiado Faça Somente Uma analogia Trocando Pra lesão Corporal Mais uma vez Se o agente Comete o crime Impelido Lembre-se Impelido Por Relevante Valor Não é Peraí Impelido Por Relevante Re Le Vante Valor Quanto a isso daqui Relevante Valor Moral Ou Social Eu não Vou passar Muito tempo Explicando Porque você já sabe Porque nós já tratamos Outra vez Um crime de homicídio Relevante Valor Moral É aquilo Que é relevante Para a figura Do agente Relevante Valor Social É aquilo Que é relevante Para toda Uma sociedade Ou ainda Sob o Domínio Eu tenho aqui O domínio Total do agente Domínio De violenta Emoção Logo em seguida A Injusta Provocação Provocação Da vítima Leva em consider Leva em consideração Que a mulher Estava provocando Injustamente Domínio De violenta Emoção Logo em seguida A injusta Provocação Da vítima Não estou Me demorando Muito a explicação Disso daqui Porque você já viu Lá no crime de homicídio É a mesma Coisa Leva um privilégio Por que que é o privilégio? Porque o juiz Pode reduzir a pena De um sexto A um terço Ou seja O juiz Poderá Reduzir a pena De um sexto Até Um terço Certo? Olha aí o quanto Que o juiz Ele poderá Reduzir a pena Do agente Memorizou Bem bonitinho Isso daqui Vamos passar Para frente Lesão corporal Não acaba Por aqui não Ó Que que eu quero Que você ainda saiba Referente a lesão corporal E se você Localizar Aí O seu parágrafo Quinto Você vai ver Que eu posso ter Causas De substituição De pena Vamos ver O que que o parágrafo Quinto diz O juiz Não sendo Graves as lesões Pode ainda Substituir a pena De detenção Pela de multa De 200 mil réis A dois condi réis Se ocorrer qualquer Das hipóteses Do parágrafo anterior Se as lesões Corporais São recíprocas Presta atenção Tô falando Vou Substituição Substituição De pena Vou te explicar Isso aqui Agora Substituição De pena Conferindo só O parágrafo Parágrafo Quinto Por que que é Substituição De pena Professora Porque o juiz Ele poderá Substituir Não sendo Graves as lesões Poderá ainda Substituir a pena De detenção Pela multa Então aqui Eu tenho uma pena De detenção Vou até mudar a cor Para ficar mais destacado Aqui é a substituição Por que Eu tenho uma pena De detenção Detenção Ao invés de o agente Ir para a cadeia Ele vai apenas Pagar uma multa Ou seja O juiz Vai substituir A detenção Pela multa Preste atenção Ó Não sendo Graves Não Sendo Grave Graves As lesões Não sendo Graves As lesões Professora O que que isso quer dizer Quer dizer que Essa substituição Não pode ser aplicada Para uma lesão grave Para uma lesão gravíssima Se não for grave A lesão O juiz Ele poderá Substituir a detenção Pela multa Quando Ó Presta atenção Em duas hipóteses Vamos lá Destacar Quais são as hipóteses Que podem gerar Para a substituição Primeiro Se ocorrer Qualquer das hipóteses Do parágrafo anterior Qual parágrafo anterior Ao quinto É o quarto Então se eu estou falando De Lesão Privilegiada Ou se eu estou falando De lesões Recíprocas Recíprocas Que que é isso professor? Quando eu falo Das situações Do privilégio Fica a cargo Do juiz Escolher Se ele vai aplicar Uma pena Com uma redução Ou Não sendo grave Claro isso daqui Escolher Se ele faz Essa substituição Da detenção Pela multa Ou então Ele pode fazer Ainda essa substituição Da detenção Pela multa Se eu estou falando De lesões Recíprocas Professor O que são Lesões recíprocas? Você praticou Uma lesão Contra o agente Então tapa nele Ele deu outra em você De repente Você começou a brigar Ali não é Você está agredindo E ele está ali Agredindo de volta O juiz nesse caso Pode substituir Tá certo? Que os dois Estarão praticando Lesão corporal Pra frente Mais uma vez Não pode ser grave Então tem que ser leve Né? Porque se não pode grave Não pode gravíssima também Perdão judicial Já falei pra você Vamos falar sobre Causas de aumento De pena Da lesão leve Grave Gravíssima E seguida de morte Quanto a essas causas De aumento de pena Eu quero que você Destaque o seguinte Aumenta-se a pena De um terço Se ocorrer Qualquer das hipóteses Do parágrafo Quarto e sexto Do cento e vinte e um Então o que é isso Professora? São aquelas causas De aumento de pena Para o homicídio Culposo E para o homicídio Doloso Pra gente ganhar tempo Porque nós já falamos Dessas causas De aumento Vamos só colocar Essa informaçãozinha Ó Parágrafo Artigo cento e vinte e um Artigo cento e vinte e um Quando eu falo Dos parágrafos Quarto E sexto Eu tenho aqui Na lesão corporal Um aumento de pena Que vai de Um terço Então mais uma vez As mesmas causas De aumento de pena Que você enxerga Que você estuda Lá para o crime De homicídio Ou seja Em observância Das regras técnicas De profissão Arte ofício O agente fugiu Para livrar a prisão Em flagrante Ah o agente Em seguida de morte Ó Aqui eu tenho Parágrafo Sétimo Beleza 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 Aqui parágrafo Seja Você vai entender Nada Deixa eu até Tirar Esse parágrafo Certo Não Você vai Confundir Então Entendi Isso aqui Agora eu quero Que você preste Atenção No próximo Parágrafo E aí eu acho Que a gente fecha A lesão corporal Deixa eu só dar Uma olhadinha Aqui Quase Parágrafo Doze Diz o seguinte Se a lesão For praticada Contra a autoridade Ou agente Descrito Nos artigos 142 a 144 Da Constituição Integrantes do sistema prisional Da Força Nacional De Segurança Pública Do exercício De a função A decorrência dela Seu cônjuge Companheiro Parente Consanguínea Até o terceiro grau Em razão Dessa condição A pena é aumentada De um a dois terços Eu estou falando De que professora Eu estou falando Da lesão Funcional E está estabelecida Aqui No artigo 12 Mais uma vez Não vou explicar muito Porque a mesma regra Que eu te expliquei No homicídio Quanto ao conceito Quando é contra Os agentes de segurança pública Ou seus familiares Até o terceiro grau O que que eu quero Que você preste atenção Ó A pena aumenta De um a dois terços Beleza Aqui Eu tenho Que a pena aumenta De Um terço A dois Terços O que que eu quero Que você preste atenção Você já ouviu aqui Que Eu tenho Essa qualificadora Eu tenho Essa qualificadora Aqui De ser Eu tenho Essa hipótese De ser funcional Relacionado Ao homicídio Que é um bizuzinho E a lesão E a lesão Corporal Quando eu falo Que qualquer Desses crimes Foi praticado De forma funcional O que que eu quero Que você destaque Que quando gerou A morte Quando eu estou falando De homicídio funcional Isso daqui é Qualificadora Do homicídio Quando eu falo De lesão Corporal Funcional Isso daqui É Aumento De pena Faz toda a diferença Na sua prova Aumento De pena Beleza Então A lesão Corporal Funcional Aumenta A pena Do 129 O homicídio Funcional Qualifica O 121 Entendeu Só para fechar Vamos analisar O parágrafo 13 Se a lesão For praticada Contra a mulher Por razão Das condições Do sexo feminino Nos termos O parágrafo Segundoado Artigo 121 Reclusão De 1 a 4 anos Ou seja Aqui eu tenho Uma qualificadora Qualificadora Para a lesão Corporal Também Estabelecido No artigo 13 Lembra que eu tenho A hipótese De feminicídio Pois é Aqui eu também tenho Uma qualificadora Quando aquele crime É praticado Contra a mulher Certo Então aqui Contra a mulher Contra a Mulher Quando eu falo De Âmbito doméstico Quando eu falo Daquela relação Em razão Das condições Do sexo feminino Certo No âmbito doméstico Ou seja Em razões Razões Do sexo Feminino É como se fosse Feminino Feminino É como se fosse O feminicídio Porém que não gera Um homicídio Feminicídio morre Aqui é na mesma Relação do feminicídio Só que gera Lesão corporal Lembrando que Essa qualificadora Foi introduzida Em 2021 Tá certo Então muito cuidado Com essas mudanças Linhas legislativas Beleza Lei 14.188 Agora Para fechar Esse conteúdo Vamos agora Responder as nossas Questões de concursos Públicos Eu quero que você Acompanhe comigo aí A questão de número 1 Questão de número 1 Vai falar o seguinte Se o agente Comete o crime Impelido Por motivo de relevante Valor social Ou moral Ou sob o domínio De violenta emoção Logo em seguida A injusta provocação Da vítima O juiz Poderá reduzir A pena de Então preste atenção Eu estou falando De que? Eu estou falando Da lesão corporal Privilegiada Que você encontra Lá no artigo 129 Parágrafo 4 Então como você Viu comigo A redução varia De 1 sexto a 1 Terço Questãozinha Letra de lei Vamos para a questão De número 2 O juiz Não sendo Graças às lesões Mas pode ainda Substituir a pena De detenção Pela de multa Se as lesões São recíprocas Perfeito É caso De substituição Da pena Que você encontra Lá no Parágrafo 5 Sendo hipótese Lá do parágrafo 4 Da lesão privilegiada Ou se as lesões São recíprocas O juiz Ele pode fazer Essa substituição Para fechar A questão de número 3 Fala que se a lesão For praticada Contra a autoridade Ou agência Do artigo 142 144 da condição Integrante Sistema Prisional Força Nacional De Segurança No exercício Da função Em decorrência Dela Ou contra Seu cônjuge Companheiro Ou parentes Consanguíneos Até o terceiro Grau Em razão Dessa condição A pena aumentada De 1 a 2 Terços Perfeitinha Estou falando De que professora Estou falando Da lesão Corporal Funcional Certo Lesão corporal Funcional Que está aqui No artigo 129 Parágrafo 12 Então nesse caso O que você fez Você marcou E encerrou Mais um bloco Referente A lesão Corporal Colocando o gabarito Como correto Então Como eu havia dito Encerramos mais um bloco Referente a lesão Corporal E agora sim Finalizamos a nossa Lei Com chave de ouro Eu espero ter contribuído Com o seu estudo E até a próxima Youtube 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 Deixa eu achar aqui Então meu povo Ó Encerra E aí Ailton É Pro Youtube Encerrado pro Youtube Então meu povo Coisa mais na minha vida Deixa eu dizer Estamos encerrando Aqui a nossa transmissão Né Ainda estou atualizando Aqui o nosso chat 40 likes Na aula de ontem Uma hora dessa Tinha 200 likes Então meu povo Galera acertando Gabaritando Muito bem Muito bem Ó O 12 é de suma Importância Com certeza Não é Até porque Os examinadores Gostam de confundir Com as hipóteses Do homicídio Tá bom Beleza 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 Alteração Com pacote Ó Alteração 2019 Já tivemos Alteração 2021 Aqui na nossa Lei Beleza Pacote de crimes 2019 Vamos lá Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar da vida Tudo bem Tudo certo Então meu povo Infelizmente vamos ter que encerrar Nossa transmissão Para a galera do youtube Por aqui Vamos continuar As hipóteses Dos crimes contra a pessoa Falando agora de crimes contra a honra Para a galera Para os nossos assinantes Você que ainda não é assinante A central de vendas Está aqui no chat Só esperando o teu contato Tá certo Beleza Então agradeço a tua atenção A tua participação E até a próxima Valeu Fala galera Estamos de volta Aqui agora Para os nossos assinantes Vamos começar a falar Dos crimes contra a honra O que que eu quero dizer Para você Crimes contra a honra Fácil Calúnia Injúria Difamação Então você preste bastante atenção Na diferença entre um e outro Você tem um chat exclusivo Dos assinantes Se você tiver com alguma dúvida Deixe sua dúvida lá Que agora eu vou começar aqui A gravação do nosso blog E daqui a pouco eu volto E converso mais com você Beleza Até já já Fala meu aluno objetivo Vamos agora iniciar Um assunto Que está contido Naqueles crimes contra a pessoa Estou falando dos crimes Contra a honra Então ó É um assunto básico Mas que às vezes É fácil de entender Mas que às vezes Ele se torna confuso Por quê? Porque tem determinados pontos Que o examinador Ele vai querer confundir sua mente Não vai ser o seu caso Você não vai confundir Como retratação Como ah Quando é que eu posso pedir Explicação em juízo Para que crime Cabe a retratação Entendeu? Tudo isso você vai analisar Aqui não se preocupe Mas nesse nosso primeiro bloco De crimes contra a honra Eu quero que você localize aí No seu código penal Já O crime de calúnia Que é aquele crime Que está contido No artigo 138 Vamos começar aqui Crimes Contra A Honra Ó Na verdade Antes De Falar Propriamente Desses crimes contra a honra Eu quero destacar Um assunto aqui com você Que é extremamente importante Cá na sua prova Honra Existe a diferença Entre honra objetiva E honra subjetiva Entendendo essa diferença Você já ganha várias questões Por quê? Vou te explicar Porque você vai saber Diferenciar um crime de outro E você também vai saber O momento consumativo Quer ver? Vamos lá Eu tenho Tanto a honra Subjetiva Como eu tenho a honra Objetiva Que é isso Você anote aí Você que está com seu material De apoio Creio que está Essa diferença No material Mas anota Seu caderno Ó Honra subjetiva É relacionada A minha autoestima Ou seja Ao que eu penso Da minha pessoa Certo? Então não tem nada a ver Com estar falando mal Da vida alheia O que outra pessoa Está pensando de ti Não É a tua autoestima É você contra você Então nesse caso Aquele crime Que é diretamente Relacionado A honra Subjetiva Estou explicando aqui Só para tu entender Mas vamos ver De forma minuciosa É o crime de Injúria Então ó Presta atenção A injúria Ela afeta Diretamente A honra Subjetiva O que isso quer dizer Professora? Momento consumativo Se eu estou falando Da autoestima Se eu estou falando Que o agente Ele vai falar Alguma coisa com você E aquilo ali Vai afetar A tua autoestima É o que tu pensa De tu Nesse caso Vai consumar Quando você Fica sabendo Daquilo ali Não outra pessoa Certo? Quando ele fala Para você Certo? E não Para outra pessoa Professora Crimes contra a honra Em regra Admitem tentativa A doutrina Entende que sim Crimes contra a honra Admitem tentativa Um exemplo claro Que está na doutrina É o seguinte Eu escrevi uma carta Injuriando você Coloquei a carta No correio Antes daquela carta Chegar até você Eu vou lá E acontece alguma coisa Aquela carta se perde Alguém rasga Eu tentei Te injuriar Mas não consegui Certo? Nesse caso A injúria Ela pode ser sim Os crimes contra a honra Podem ser sim Admitidos na forma tentada Injúria Honra ao objetivo Subjetivo é tu É tua autoestima Objetiva Objetiva vai gerar o zona Né? Então a honra objetiva É aquilo que as outras pessoas Pensam a respeito de você É a sua reputação Perante a sociedade Não é a tua autoestima É a tua reputação Então ó Subjetiva Autoestima Objetiva Reputação Aqui na honra objetiva Eu tenho a calúnia E eu tenho a Difamação Se eu estou falando Da tua reputação Perante a sociedade Tu tem que ter em mente Que aqui Consuma Quando a terceira pessoa Fica sabendo Daquela história Né? Então ó Subjetiva Injúria Objetiva Calúnia Vai analisar comigo Palavras Chave Que diferenciam O crime do outro Vamos lá Artigo 138 Fala o seguinte Caluniar Caluniar alguém Imputando-lhe falsamente Fato definido como crime Detenção de 6 meses a 2 anos e multa Imputar alguém Preste atenção Imputar a alguém Né? Cadê? Imputar-lhe falsamente Fato definido como crime Imputar a alguém O que é que eu quero que você analise o seguinte? Você vai encontrar essa palavra imputar Tanto na calúnia como na difamação Certo? O que que é imputar professora? Imputar Você vai anotar o seguinte É contar uma historinha Historinha Como assim professora? Olha que coisa mais linda Contar uma historinha Seguinte Você vai criar uma história Você não vai chegar pra pessoa e falar assim Olha Joãozinho Seu sem vergonha Seu mentiroso Seu ladrão Seu estelionatário Eu tô contando alguma história? Eu tô contando por que Que era mentiroso Ladrão Estelionatário? Não tô Eu tô apenas adjetivando Pois é Pra ser calúnia Eu tenho que contar a historinha Olha O João é um estelionatário Sabe por quê? Porque ele fica aplicando Golpes Ele fica induzindo as pessoas em erro Da seguinte forma Aí eu relato Tá, tá, tá Eu tô contando a história Pra ser calúnia ou de informação Eu tenho que contar a história Beleza Pra ser injúria Não Imputar Lembrando Imputar falsamente Falsamente Aquilo dali tem que ser mentira E eu tenho que saber disso Eu tô inventando Que o Joãozinho é estelionatário Porque ele faz isso 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 É falso Imputar falsamente Fato Não sei o que Se você imputar Uma contravenção Não é calúnia Aqui tem que ser Contar a historinha Você tem que Imputar um crime E esse crime tem que ser falso Beleza Mais um destaquezinho Ó É punido A calúnia contra os mortos Atenção Você vai colocar aqui Ó Atenção É punida contra os mortos É punida Contra Os Mortos O que que isso quer dizer Professora Quer dizer que eu vou punir A calúnia Praticada contra os mortos A calúnia Se tem Eu vou punir a calúnia Contra os mortos Quer dizer que eu não vou punir A difamação E a injúria Analogia em Malampartem O que que eu vou punir Contra os mortos A calúnia Ah professora Se eu falar que o Joãozinho Era um ladrão Estelionatário O Joãozinho tá ali Eu disse isso No dia do enterro dele Tá morto Ele tem honra A honra é a da família Certo Beleza É punida A calúnia Contra os mortos Ah Ó O parágrafo terceiro Ele vai falar da ideia Da exceção da verdade Isso daqui eu vou deixar Em destaque Para o próximo bloco Eu vou apenas Diferenciar um crime do outro E no próximo bloco Vamos colocar O que que cabe Exceção da verdade O que que cabe Retratação Vou pular essa parte Beleza E aí eu vou comentar Também o parágrafo terceiro Ah Vamos agora Para enxergar aqui Quando é que eu tenho A difamação Nesse bloco Meu objetivo é apenas Difamação Separar um crime do outro É fazer com que você Entenda a diferença Artigo 139 É que você Não Mas na verdade Eu não vou fazer assim não Desistir Desistir Eu não vou fazer assim não Porque se não Se eu fizer assim Vai o que Vai misturar Tua mente Né Vamos falar da exceção Da verdade sim Eu vou destacar o seguinte Aqui com você Quando eu falo Da exceção da verdade Localiza O parágrafo terceiro Eu quero que você Destaque o seguinte Ó Coloca como bizu Assim fica melhor Coloca como bizu Falei de Exceção Da verdade Falei de Exceção Da verdade Essa exceção Da verdade Só é cabível Para dois crimes Só é cabível Para calúnia E para Difamação Só capa esses dois crimes Certo? Para calúnia Como regra E para difamação Como exceção Somente em um caso Isso aqui é o bizuzinho Agora sim Vamos falar da exceção Da verdade Da calúnia Exceção Da Verdade Ó Vamos falar da exceção Da verdade Da calúnia Que está estabelecida Lá no parágrafo Terceiro Professor O que é essa exceção Da verdade? É você provar Que aquele fato é verídico E livrar a tua cara Resumindo Parágrafo terceiro Admite-se a exceção Da verdade Salvo Ou seja A regra É que para todos os casos Em calúnia Eu aceite a exceção Da verdade Mas eu não vou aceitar A exceção Da verdade Em alguns casos Primeiro caso Se constituído O fato imputado Crime de ação penal Privada O ofendido Não foi condenado Por sentença Irrecorrível Ou seja Quando eu falo de Ação Privada O agente Não foi condenado Agente Não Não condenado Por sentença Por sentença Recorrível Por sentença Irrecorrível Ou seja Ainda não existe Trânsito julgado Irrecorrível Ainda não existe Trânsito julgado Como assim professora? Lembre-se Caluniar É imputar Falsamente Um fato Definido Como crime Correto? Correto Então nesse caso Eu estou imputando Um crime de ação penal Privada Eu estou dizendo o que? O Joãozinho Regra que crime contra honra Seja ação penal privada Eu estou falando o que? Ah O Joãozinho Estava Caluniando A Mariazinha Imagina que ele nem estava Caluniando a Mariazinha Então eu estou imputando Um fato Definido como crime É o Joãozinho Falando mal do Joãozinho Dizendo que ele estava Caluniando a Mariazinha Aquilo ali é mentira Certo? Aquilo ali é mentira E é um fato imputado Como crime Eu estou caluniando o Joãozinho Dizendo que o Joãozinho Estava caluniando a Mariazinha Calúnia É um crime de ação penal privada Então a partir do momento Que eu estou Falando que ele praticou Um crime de ação penal privada Enquanto o agente ainda Não for condenado Por sentença Irrecorrível Daquele crime Que eu estou dizendo Que ele praticou Não cabe a exceção da verdade Entendeu? Outro caso Se o fato é imputado A qualquer pessoa Indicada No número 1 Do artigo 141 Ou seja Se eu estou falando Por exemplo Contra o presidente Da república Tá certo? Contra qualquer pessoa Contra Qualquer Pessoa Do Artigo 141 Você vai lá No 141 E faz A leitura Rapidinha Beleza? Ou para fechar O último caso Ó Inciso 3 Se o crime imputado Embora de ação pública O pedido Foi absolvido Por sentença Irrecorrível Agora eu estou Caluniando o agente Por um crime De ação Pública O que que acontece? O agente Ele foi Absolvido Por Sentença Irrecorrível O que que isso quer dizer Professora? Quer dizer o seguinte Agora eu estou imputando Estou caluniando o Joãozinho Dizendo que o Joãozinho Matou a Mariazinha E tal Deu três tiros Na cara dela Ou seja Eu estou imputando Falsamente Um fato definido Como crime Se o Joãozinho Ele foi Absolvido Daquele crime De homicídio Que eu estou Imputando a ele O agente Foi absolvido Por sentença Irrecorrível Eu não posso Alegar a exceção Da verdade Entendeu? Como é que funciona? Maravilha Vamos passar Para frente Então Vamos para mais um Vamos analisar Agora Quando é que eu vou ter O crime de Difamação Então Eu quero que você localize O artigo 139 Vamos falar da Difamação Você já sabe Que quando eu falo Da difamação Eu tenho Ofensa A honra Que é 139 Ofensa A honra Que é objetiva Da mesma forma Da calúnia Não é? Então da mesma forma Da calúnia A difamação Ofende A honra objetiva Então Consuma Quando aquela Terceira pessoa Toma conhecimento Do Fato Toma conhecimento Do fato Beleza Vamos continuar Aqui agora Difamação Massa Quando é que eu tenho O crime Acompanha comigo 139 Difamar Alguém Imputando-lhe Fato ofensivo A sua Reputação Então Preste atenção Eu sempre Tenho que ter A ideia Da imputação De um fato Então Você acompanha Comigo Que Imputar Um fato Eu sempre Tenho que ter Então Eu tenho Também Na difamação Que contar A historinha Eu também Tenho que contar A historinha Certo E imputar O fato Que é ofensivo A sua reputação Observa Aqui o fato Ele é apenas Ofensivo A sua Reputação Eu quero Que você saiba Que aqui Eu estou apenas Contando uma historinha Não precisa ser Um fato Definido como crime Pode ser qualquer coisa Não precisa Ser mentira Pode ser verdade Desde que É ofensivo A sua Reputação Isso quer dizer Que Você sentou na calçada Está falando mal Do seu vizinho Da vida alheia Menino ali Começa a vergonha Essa mulher Fica traindo o marido dela Menino ali Começa a vergonha Esse marido Fica traindo a mulher dele Nesse caso Se você está Ofendendo a reputação Daquela pessoa Para uma terceira Você já difamou Não precisa ser Um fato ofensivo Não precisa ser Um fato definido Como crime Não precisa ser mentira Primeira pergunta Que eu fiz Quando estava Explicando difamação Se eu estou Imputando Aquela terceira pessoa Por exemplo Uma contravenção Contravenção É contravenção Não é crime Então se não é crime Não pode ser calúnia Se eu estou Imputando uma contravenção Pode cair na difamação Beleza Entendeu Lembra do bisuzinho Que a exceção Da verdade É cabível Para calúnia E para difamação Pois vamos a ela Vamos falar da Exceção Da verdade Vamos falar da Exceção da verdade Que está contido No parágrafo Único Entenda Exceção da verdade Na difamação É o que? Ó Exceção da verdade Na difamação É por exceção Só é cabível Em um caso Já na calúnia É cabível Em todos os casos Salvo nesses três Na exceção Só cabe em um Então anota aí Só Será Cabível Olha o parágrafo Único A exceção Na verdade Somente se admite Se o funcionário É funcionário público E a ofensa É relativa Ao exercício Da função Quando eu tenho A ideia Do ofendido Ofendido Ele é o que Professora? Ele é Funcionário público Mas preste atenção Imagina que o exemplo Que eu te falei Daquele homem Que está traindo Daquela mulher Que ele é um funcionário público Aquela outra Que está ali Sentada na calçada Falando mal Da vida alheia Que diz Que menino Que homem Você é vergonha Entra aí na mulher dele Tem alguma coisa A ver com Com a função Que ele exerce? Não Então não cabe Exceção da verdade Então nesse caso Não cabe Exceção da verdade Certo? Só é cabível Exceção da verdade Quando a vítima Quando o ofendido É funcionário público E aquilo dali Está relacionado E aquela ofensa Está relacionado Ao exercício Ao exercício Da função Beleza? Então nesse primeiro bloco Eu quero que você Memorize O que? Quando é principalmente Diferença entre calúnia E difamação E quando é Que cabe a exceção da verdade Aqui sempre como Exceção Aqui sempre como regra E aqui sempre com exceção Beleza? Vamos agora Passar A resolução Das nossas Questõezinhas Vamos ver como é Que esse assunto Pode vir A cair Na hora Da sua prova Primeira questão A exceção da verdade No crime de difamação Somente se admite Se o ofendido É funcionário público E a ofensa É relativa Ao exercício De suas Funções Então preste atenção Falei em exceção Da verdade Automaticamente Você associa a ideia Ou é calúnia Ou é difamação Injúria não tem Então na difamação É feita por exceção Somente sim Se eu tenho Um funcionário público E Não ou Certo? Mas e a ofensa Relativa ao exercício De suas Funções Questão de número 1 Gabarito Correto Vamos para a próxima Questão Questão de número 2 Questão de número 2 Fala o seguinte Para a caracterização Do crime de calúnia É indispensável Que o agente tenha Ciência da falsidade Do fato Por ele imputável A outrem Podendo o crime Adquirir feição permanente Se a imposição For divulgada Por meio da internet Em postagem Mantida em conhecimento Público É indispensável Que o agente Tenha ciência da falsidade Sim Porque é imputar Falsamente O fato definido Como crime Ele passa a ser De feição permanente Se a divulgação For por meio da internet Eu postei aquela ofensa No Instagram Fica De forma permanente Lá Fica Porque está direto Então Questão de número 2 Perfeita Linda Maravilhosa Gabarito Certo Vamos para a questão De número 3 Questão de número 3 Fala o seguinte Constitui crime de calúnia Imputar um fato ofensivo A reputação de uma pessoa Falei em imputar Ou é calúnia Ou é difamação Beleza Está aqui na calúnia Fato ofensivo A reputação De modo a atingir A sua honra Objetiva É honra objetiva Professor É Mas não é Fato ofensivo A reputação Não Fato ofensivo A reputação É difamação Aqui é imputar Um fato falso Definido como crime Consumando-se o delito Quando a vítima Toma conhecimento Da imputação Não é quando a vítima Toma conhecimento Se é objetivo É quando a terceira pessoa Toma conhecimento Quando a vítima Toma conhecimento Configurará A injúria E nós vamos ver No próximo bloco Então Questão de número 3 Errada Com isso Encerramos Nosso primeiro bloco Referente aos crimes Contra a honra Não acaba por aqui Eu quero que você clique No nosso próximo bloco Para darmos seguimento A nossa aula Falando crime de injúria Até daqui a pouco Estamos de volta Peraí de novo Vamos lá de novo Estamos de volta Em mais uma aula Dos crimes contra a honra Vamos agora falar Da injúria Ficou com dúvida Deixa aí no seu chat lindo Maravilhoso Que é pra isso mesmo Beleza Vou começar aqui A gravação Do nosso próximo bloco Quero ver você Ligadinho aí Até daqui a pouco Agora peraí Vai agora sim Eu recuperei Fala meu aluno objetivo Vamos continuar Agora o nosso estudo Referente aos crimes Contra a honra Então só recapitulando Que no bloco anterior Citei para você A diferença entre os crimes De calúnia Entre o crime de injúria Na verdade injúria Nós vamos ver agora Calúnia e difamação Mas eu estabeleci A diferença entre as modalidades De honra Consequentemente Falando da honra objetiva Falando da honra subjetiva Você já consegue Associar A um momento Consumativo Para cada crime Destaquei também Regras referentes A exceção da verdade Isso você deve levar Com toda certeza Para a sua prova E lembre do bizu Apareceu a exceção Da verdade Somente eu posso Estar falando Da calúnia Ou da difamação Nunca da injúria E ainda mais A exceção da verdade Será aplicável Em regra Para todos os crimes De calúnia Exceto Para aqueles Estabelecidos No parágrafo Que você tem Em seu material No seu caderno Já no crime De difamação Não Em regra Eu não admito A exceção da verdade A não ser Que eu esteja falando Que aquela ofensa Foi rogada Contra a honra Do funcionário público Relativo ao exercício Da sua função Beleza? Pronto Estudado esses dois Primeiros assuntos Superados a diferença Entre cada um deles Eu quero que você abra O seu código penal Agora no artigo 140 Vamos falar da injúria Você vai ver aqui comigo Que para a injúria Eu tenho Vários detalhezinhos De suma importância Vamos lá O que eu quero que você destaque Referente ao crime de injúria Vou ler aqui para tu Injuriar alguém Ofendendo-lhe a dignidade Ou decoro Então bora lá Aqui eu vou apenas Ó Ofender a dignidade Ou decoro Ofender A Dignidade Ou Decoro O que que eu quero Que você analise Que O crime de injúria Estará consumado Você não identificou Aquela palavrinha Que você identificou Nos crimes anteriores Que é o que? Imputar Lembra que imputar É contar uma história Para que eu tenha calúnia Ou difamação Eu tenho que contar Históriinha sobre o agente É ladrão Por que que ele é ladrão? Porque ele estava Assaltando os carros Que paravam no sinal Na rua Tal Se dá quantas Então aqui eu estou Criando uma história Na injúria não Você está apenas Ofendendo a dignidade Lembre-se que eu estou Falando de honra Subjetiva Eu estou falando Daquilo que o agente Pensa em respeito dele A respeito dele Não é? Então nesse caso Quando eu estou injuriando Eu não preciso contar uma história Professora Então eu faço o que? Eu vou dar Apenas Qualidades Ao agente Eu estou adjetivando O agente Como assim professora? Se eu falo Chego para a pessoa E falo Olha Seu ladrão Safado Pilantra Bandido Estelionatário Não sei das quantas Eu estou apenas Estabelecendo características Daquela pessoa Não é? Eu estou apenas Adjetivando Dando qualidades Eu não estou contando Uma história Eu não estou dizendo Por que que ele é Aquilo que eu estou dizendo Eu não estou dizendo Por que que ele é Bandido Safado Sem vergonha Estelionatário Ladrão Sei lá das quantas Então a partir do momento Que eu Eu posso Presta atenção Eu posso até Estar Qualificando Aquele agente Estar dando Uma qualidade Aquele agente E aquele Aquela qualidade Ela pode ser Inclusive falsa E definida Como crime Não ser calúnia Por que eu não estou Contando a história Então imagina Que eu chego para o cara E falo assim Olha seu estelionatário Seu bandido Seu não sei o que E ele não é nada disso E eu sei Eu estou o que? Eu estou qualificando Eu estou adjetivando A ele o que? Qualidades falsas Definidas como crime Mas para ser calúnia Eu tenho que contar a história Por que que ele é isso Por que que ele é aquilo Tá certo? Se eu estou apenas Dando qualidades É injúria Entendeu a diferençazinha básica Momento consumativo Quando a pessoa Fica sabendo daquela ofensa Porque é honra subjetiva Parágrafo primeiro Fala que o juiz Em algumas hipóteses Ele pode deixar De aplicar a pena Ou seja Cabe o perdão judicial Professora Cabe o perdão judicial Sim Presta atenção O juiz pode deixar De aplicar a pena Quando o ofendido De forma reprovável Provocou diretamente A injúria No caso de retorção Imediata Que consiste em outra Injúria Vamos anotar isso Vamos anotar isso daí Para destacar Quando eu falo do Perdão judicial Associe Existem certas situações Em que o juiz Ele pode deixar De aplicar a pena Quando o agente De forma reprovável Ó O agente Provocou Diretamente Como assim Professor O agente Ele provocou Diretamente Imagina Tá ali O Joãozinho E o Joaquim Certo O Joãozinho Tá quietinho No canto dele Aí o Joaquim Tá ali Enchendo o saco Perturbando Não é Tá provocando E aí cara Tu não vai dizer nada Não Quero ver Quer ver Se tu fosse Eu mesmo Tu dizer alguma coisa Então ele tá ali Enchendo o saco Do Joãozinho Certo Perturbando Até que o Joãozinho Perde o controle E faz o que? E olha cara Seu bandido Cala tua boca Não sei o que E o Joãozinho Vai E pratica O crime de injúria Então observe Nesse caso O juiz Pode deixar De aplicar a pena Por quê? Porque o ofendido Ele de forma Reprovável Provocou Diretamente Aquilo dali Ou o inciso 2 Fala da ideia Da retorção Imediata O que que é isso Professora? A retorção Retorção Imediata Que consiste Em Outra Injúria Ó Retorção Imediata O perdão Judicial Em si Ele é aplicado A injúria Então não Leve essa ideia De perdão Judicial Para calúnia Para a informação É da injúria Viu? Retorção Imediata Funciona Da seguinte Forma O Joãozinho Não tinha ninguém Provocando ninguém Mas o Joãozinho Chegou para o Joaquim Olha seu ladrão Safado Pilantra Bandido Talionatário Talionatário É você Digo mais Ou seja Um está injuriando O outro Eu estou falando De injúrias recíprocas Não é? A retorção Imediata Ou a gente Começa a falar Aquilo Começa a injuriar E o outro vai Injurir de volta Então nesse caso Quando aquele ato Consiste Em uma retorção Imediata Configurando Outra injúria Eu vou ter O que? Eu vou ter A ideia Do perdão Eu posso ter A ideia Do perdão Judicial Entendeu? Presta atenção Agora Parágrafo Segundo Fala o seguinte Se a injúria Consiste em Violência Ou vias de fato Que por sua natureza Ou pelos meios Empregados Se consideram Aviltantes Eu estou falando De que professora? Eu estou falando Da ideia Da Injúria Real Antes de explicar A injúria real Eu quero destacar O seguinte Para você Quando eu estou falando Dos crimes contra a honra No geral Principalmente A gente pega isso Na injúria Mas no geral Você tem que ter A intenção De injuriar A intenção De ofender a honra Daquele agente Não é só Como é que a gente Enxerga muito Amigos Amigos Se cumprimentando Ei safado Vem cá Pilantra Bandido Não sei o que Não sei o que Quando aquilo dali É apenas um cumprimento Entre amigos Claro Não vai configurar O crime de injúria Que é quando De fato Eu tenho a intenção De ofender a honra Daquele agente Beleza? O que Em que consiste A injúria real? A injúria real Consiste na ideia Das vias De fato Como assim Professora? Vias de fato? O que é isso? Seguinte Às vezes Você quer Espancar Uma pessoa Praticando Uma lesão Corporal Contra ela Sério Massa Maravilha 129 Você já Viu isso aqui Comigo Às vezes Você quer Apenas Humilhar Então Você chegou Perto Da pessoa Deu um Tapa Na cara Dela Mas Não Que você Queria Lesionar Aquela Pessoa Você Queria Humilhar Ela Você Queria Ofender A honra Dela Nesse Caso Configura Injúria Do parágrafo Segundo Eu vou Nomear Isso Como Injúria Real Vias De fato Tá Certo Então Você Não Tá Batendo Na Pessoa Porque Você Tá Com Raiva Porque Não Seu Que Você Queria Espancar Ela Tá Com Dela Não Você Quer Se Mostrar Superior A pessoa Feira E Injúria Perfeito Quase Informação E Para Sua Vida Para Sua Existência Olha O parágrafo Terceiro Tão Importante Que É E A gente Fecha Esse Assunto Relacionado A Injúria Parágrafo Terceiro Fala O Seguinte Se A injúria Consiste Na Utilização De Elementos Referentes A Raça Coetinha Religião Origem Ou Condição Da Pessoa Idosa Ou Portadora De 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 Eu tô Falando Da Injúria Discriminatória Ou Da Injúria Racial Certo A injúria Discriminatória A injúria Racial A injúria Preconceituosa Configurando Aqui O Parágrafo Terceiro Ocorrerá Quando Quando Ocorrerá Quando A gente Ele usa Aqueles Elementos Referentes Seguindo a Ordem Raça Cor Etnia Vamos colocar Na ordem Do código Raça Cor Etnia Certo Raça Cor Etnia Religião Origem Religião Origem É Pessoa Idosa Pessoa Idosa Pessoa Com deficiência Pessoa Com Deficiência Presta atenção Professora Aqui é o puro Preconceito É isso Nosso código É um código Bem antigo De 1940 Determinadas condutas Que anteriormente Na época Que isso daqui Surgiu Não eram tidas Como criminosas Hoje podem ser Como questões homofóbicas Por exemplo E aí Eu tenho uma lei Específica Que trata Por exemplo Da homofobia Não A homofobia Enquanto não tem Uma lei Específica Para tratar Desse assunto Ela pode ser vista Como um racismo Como um preconceito Pode Tá certo O que eu quero Destacar aqui Injúria racial É quando Você está injuriando A pessoa Em razão Da raça Da cor Da etnia Da religião Que ela segue Da origem Da idade Dela Da pessoa Com deficiência Beleza Presta atenção Você não pode Nunca na sua vida Confundir Isso aqui Com crime De racismo Que está estabelecido Lá na lei De crime De racismo Por que Professora Qual é a diferença Quando eu falo Do racismo Eu tenho uma Segregação De raça Da raça Inteira Por exemplo No meu restaurante Não trabalham Pessoas De determinada Religião No meu Restaurante Não trabalham Pessoas De determinada Cor De determinada Raça Eu não estou Direcionando Meu preconceito Em relação A uma pessoa Mas sim A toda Raça Todas aquelas Pessoas Que possuem A característica Certo Ah Aqui não Trabalha Nordestinos Então É contra Toda uma Raça Não contra O Joãozinho A Mariazinha O Joaquim Entendeu Nesse caso Eu tenho Crime de racismo O crime De injúria racial Ele é direcionado Aquela pessoa Exemplo claro Que você vê muito Ah Determinado Torcedor Tá ali Assistindo Um jogo De futebol Chamou O jogador De macaco Então Nesse caso Ele está O que? Ofendendo Ao jogador Não A raça Inteira A ofensa Dela É direcionada Aquela Pessoa Eu tenho Aqui o caso De injúria racial Injúria Preconceituosa Presta atenção Que O Entendimento Atual Certo Dos nossos Tribunais Superiores Do STF É Equiparar O crime De injúria racial De injúria Preconceituosa Ao crime De racismo Em relação A Imprescritibilidade Então ó Racismo Aqui ele é Imprescritível Racismo Não Injúria racial Injúria Preconceituosa Eu equiparo Em relação Ao fato De ser ou não Imprescritível Não a modalidade De ação Que vamos ver No próximo bloco No próximo bloco Vamos analisar As modalidades De ação Mas leve Para a sua prova O entendimento Dos nossos Tribunais Superiores Em relação Ao crime De racismo Em relação Ao crime De injúria racial É que ele é Imprescritível Certo Vamos agora Passar pra frente Vamos responder As nossas Questõezinhas Será que esse assunto Ele ficou Bem explicado Diferença entre Calúnia e injúria E difamação E as espécies De injúria Que é um crime Bem particular Vamos lá Então a primeira Questão Ela vai falar O seguinte Para o crime Do delito Ocorrerá em Oito anos Após a prática Do delito A prescrição Punitiva Em abstrato A prescrição Punitiva Em abstrato Letra D Ocorrerá em Quatro anos Após a descoberta Da autoria Então ó Estou tratando De um parácio De prescrição Estou tratando De outro Aqui outro E aqui outro Observa O crime De injúria Quanto a Prescritibilidade Ele é Equiparado Ao crime De racismo No entanto Você vai levar Que ele É imprescritível Gabarito Da primeira questão Então Letra A Vamos para a nossa Questão De número 2 Segunda questão Fala que O juiz Pode deixar De aplicar A pena Quando o ofendido De forma Reprovável Provocou Diretamente A injúria No caso De retorção Imediata Que consiste Em outra injúria Aqui Nada mais Estou falando Sobre o Perdão Judicial Então Nesse caso O que você vai levar Para a prova Será que Quando eu falo De injúria E o juiz Observa Que eu estou falando Da retorção Imediata Eu vou Aqui Aplicar o perdão Claro que eu vou Questãozinha Letra de lei Segunda questão Gabarito Correto Vamos para a questão De número 3 Questão de número 3 Fala que A exceção Da verdade Será admitida No crime De injúria Se o ofendido É funcionário Público É ofensa Relativa Ao exercício De suas funções Apareceu Exceção Da verdade Associada A palavra Injúria Está errado Exceção Da verdade Só cabe Para calúnia E difamação E nesse caso Se o ofendido É funcionário Público É ofensa Relativa Ao exercício Da função Eu estou falando Da difamação Eu estou falando Da exceção Da verdade Para a difamação E não Para a injúria Então gabarito Da nossa terceira questão Você marca aí Que ele está Errado Com isso Encerramos Mais um bloco Referente aos nossos Crimes contra a honra Eu quero que você Clique no nosso Próximo bloco Para darmos Seguimento A nossa aula Até já já Tudo certo Tudo tranquilo Aí no chat Então meu povo É isso Sem dúvidas Sem crises Quero falar Que próxima semana Estaremos aqui Nesse mesmo horário Neste mesmo canal E eu estou aguardando vocês Agradeço a participação De todos E até a próxima Eu fui o primeiro Colocado na Para concorrência Do concurso Da Polícia Militar Do Ceará Eu conheci o objetivo Concurso Nas minhas buscas De conteúdos No YouTube Assisti uma aula Assisti uma Uma videoaula ao vivo Baixei o PDF Baixei o VADMECO E resolvi